Muito bem, dando prosseguimento à audiência, nós vamos passar agora para a última parte. Eu vou dizer que quem tiver alguma contribuição para enviar algum documento, pode protocolar na CETESB um prazo regimental de até 5 dias úteis após a realização dessa audiência. Portocolar na CETESB, em São Paulo, mas pode ser na regional, na agência ambiental de Campinas, Paulínia. Então, quero chamar o engenheiro Celso Minouro Aoki, representando o Departamento de Águas e Energia Elétrica da EI. Bem, senhores, eu anotei aqui as questões, a maioria estão ligadas mais ao E.A. Rima, e com relação ao projeto em si, tem uma primeira questão que eu anotei aqui da senhora Márcia, qual a garantia que a CETESB não vai ser mudada, né? O que eu tenho a informar sobre isso, a elaboração do projeto executivo, incluiu também fazer o estudo que a gente chama de remanso. Quer dizer, o rio, como no país, se ele passa por Amparo, passa por Arcadas, depois passa no lixo lá, na situação onde vai ser feita a barragem. Então, a partir do momento que a barragem é botada, esse barramento vai gerar um reservatório, tá? Esse reservatório tem uma certa falta d'água e essa linha d'água do reservatório horizontal, ela vai influir também na linha d'água do rio amontante do reservatório, quer dizer, rio acima do reservatório, tá? Então, o reservatório, apesar de ter uma linha horizontal, ele faz um efeito sobre a linha d'água do rio, o trecho do rio, rio acima da barragem, pelo efeito que se chama de remanso, tá? Então, foi feito pelo, nos estudos do projeto, essa análise de curva de remanso que a gente chama, tá? Fazendo, através de um modelo matemático que existe pra isso, ver, manter-se o nível d'água no seu nível mais alto possível, no seu nível mais alto possível elevatório, aonde que chega a influência desse nível sobre o trecho do rio amontante, tá? O rio amontante ouviu assim. Então, esse foi feito, esse estudo foi feito e mostrou que a influência desse nível não chega até o rio Ribeirão Mosquito, que existe em Arcadas, tá? Então, o rio Ribeirão Mosquito, ele sofre, realmente, sofre e sofreu inundações bastante intensas na sua história, tá? Mesmo antes da barragem, quer dizer, e pelo estudo que nós fizemos, a barragem nada, o nível d'água do reservatório, e nada vai influir no nível d'água do rio Camaducaia, no trecho que ela banha, que ela passa por aqui, tá? Com relação à pergunta da mesma, a Márcia diz quando vai iniciar a obra, né? Quer dizer, realmente, nós não temos o recurso, tá pronto, disponível, tá? Isso vai, isso é uma tratativa não a nível nosso de engenharia, mas a nível de secretaria, mas o Estado, e providenciar os recursos que serão necessários para implantar a obra, tá? Um bilhão, um bilhão! E o amparo não vai ser beneficiado pela obra dele. Benefício direto? Realmente não existe, não existe benefício direto, porque a barragem fica ajusante, rio abaixo da cidade, né? Então, o benefício direto não vai ter nenhum. E, na verdade, o que o governo tenta fazer, tá? É beneficiar um número grande de pessoas, né? E, nesse caso, é terrível que esse povo mora reconheça uma coisa assim. Eu estaria na pele, mas vocês estariam na minha situação. É uma terrível situação, embora que vocês estão se sacrificando, perdendo seus terrenos, para permitir o benefício a dois do Estado. Não tem maior pessoas, tá? Então, esse é o governo quando ele decleta uma área de auxilidade pública, tá? Eu tenho um amigo meu que tinha um comércio lá em São Paulo, mora em São Paulo, em São Paulo. Eu tenho um comércio lá em São Paulo. Com a linha 13, linha 5 do metrô, que sai de São Paulo e vai até a estação Santa Cruz da linha azul. Essa linha ali nas, linha 5. Cada estação que tem no seu trajeto, eles desapropiam uma quadra inteira. Ele disse, meu amigo, tinha uma loja nessa quadra aí, né? Que deu hoje. Ele já arrumou. Faz tempo isso. Ele já arrumou outra ocupação. Mas, naquele momento, ele ficou sem ponto de renda. É duro. Ele nem vai usar a linha 5 do metrô, porque ele mora num outro bairro. Ele está trabalhando nesse outro bairro agora. Na maioria das perguntas são mais ligadas ao E.A.R.I.M.A. Aqui, de novo, é comentado com bastante ênfase de que o município... Essas duas barragens vão favorecer principalmente a Rebran e Brasquinha e tal, né? No meu modo de vista, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um projeto, tá? Que permita aumentar a vazão disponível para a bacia do C.J. E, no meu entendimento, a grande parte dessa vazão vai ser para a bacia como um todo. Então, graças à implantação do sistema do turma regional, foi comentado aqui por alguns que falaram que não sabem nada de estudo, que nem tem um projeto, não tem estudo. Então, eu já disse aqui na apresentação que esse projeto, esse estudo do sistema do turma regional, já foi contratado pelo E.A.E. Está sendo feito o estudo da viabilidade técnica, econômica e ambiental desse sistema do turma. Até eu falei que, no momento, é apenas um estudo de viabilidade, não um projeto, né? Porque não tem como fazer um projeto. Se eu fazer um projeto nesse momento, de como vai ser o traçado desse sistema do turma, não vai sair um projeto bom, porque, para chegar nesse projeto da melhor concepção possível, é necessário uma série de estudos econômicos, ambientais e também de engenharia, qual o melhor traçado físico dele. Porque isso vai depender muito do levantamento, muito minucioso que vai ser feito em todos os municípios, pacíficos de serem atendidos pelas barragens, ver a questão da demanda de cada município, a disponibilidade que ele tem hoje, se ele vai precisar da água das barragens ou não, tá? É feita a viabilidade ambiental, qual é o impacto que essa obra vai causar no seu traçado, tá? E, com certeza, alguém comentou também que não tem nem estudo ambiental desse sistema, com certeza vai ter um e-a-rima também, tá? Vai ser elaborado um e-a-rima para esse sistema do turma, tá? E também o estudo técnico vai tentar encontrar a solução mais a pouco. Por exemplo, esse sistema, a tubulação vai ter que vencer uma montanha. Eu passo por cima desse ou passo no túnel? Tudo isso é possível de se analisar e chegar numa melhor solução, tá? Então, sabe, vai distribuir para todos os municípios da região, e só para dizer aquele aumento da captação, então, que eu sou citada pela Ebra, já foi dito na mídia anterior, que corresponde ao aumento da vazão de 1.770 metros por hora, para a região de 1.770 metros por hora, se eu passar isso em litros por segundo, tá? Esse valor, essa diferença de 630 metros por hora, equivale exatamente a 175 litros por segundo. Qual o volume para 1 milhão de pessoas? E o ganho que é barragem vai trazer aí de 9 mil litros por segundo, né? Qual o volume para 1 milhão de pessoas? É... Se eu pegar... Se eu pegar essa vazão de 9 mil litros por segundo, né? E fazer o cálculo quando consumir 200 mil litros de habitantes por dia, tá? A gente chega naquele valor de 2 milhões de habitantes, tá? Esse é o cálculo que se faz em função de uma vazão disponível, com a população que ele não pode atender. Basta pegar uma média que, em geral, usada de 200 litros por pessoa por dia, e chega nessa quantidade de pessoas. Quantos litros para 2 milhões de habitantes? Quantos litros para 2 milhões de habitantes? Méticos por hora? A diferença é 630 médicos por hora. Dá para quantos litros? Dá para quantos litros? Dá para quantos litros? Dá para quantos litros? Não, deixa primeiro eu transformar. Por favor. 630 médicos por hora, se você multiplicar por mil, que é um médico que tem mil litros, e dividir por 3.600, que uma hora tem 3.600 segundos, vai dar 175 litros por segundo, certo? Essa é a vazão que ele vai produzir. Que é uma... Se 9 mil litros atende 2.875 litros, atende um valor bem menor. Basta fazer uma reunião de três aí, né? Outra coisa também. Outra coisa que foi muito citada aqui, uma coisa que foi muito citada nessa reunião também, foi que várias pessoas falaram que o custo do Iarima foi 14 milhões, tá? Isso não é verdade. 14 milhões foi a soma entre a elaboração do projeto executivo das duas barragens, que ficou em 10, mais 3 milhões para a elaboração do Iarima para as duas barragens, tá bom? E... Enquanto... Enquanto a... Enquanto a elaboração de um Iarima para as duas barragens, tá? A gente consultou a CETESB e não foi posto nenhum impedimento para o país. Quer dizer, isso favorece, facilita a execução do Iarima, porque se uma mesma empresa faz as duas barragens, a equipe, quando se deslocou ao campo, já... já faz análise, inspeções e tudo mais, nos dois locais, né? Por estarem uma próxima da outra. Outra coisa, né? Que foi dita que soube aditivo, mas não teve aditivo nenhum a esse contrato. Sobre outro questionamento que foi feito, sobre a outorga para a implantação nas duas barragens nos rios Camanducá e Iragualeta. É...